Olá, meus amigos, um bom dia a todos vocês que acompanham o meu canal. Aqui quem está falando é o agente imobiliário Harrison W. Dias. E eu estou aqui na cidade de Cambuí, sul de Minas Gerais, para apresentar essa oportunidade para vocês, tá? É uma excelente oportunidade de aproximadamente 3 mil metros, com escritura, com bastante área verde aqui ao redor, desta propriedade, tá? Estamos em média 4 a 5 quilômetros da cidade de Cambuí e de São Paulo, capital, estamos 1 hora e 50 minutos que chega até essa chácara aqui, tá bom? O acesso da imédia aí de terra batida, uns 3 quilômetros só, já está no asfalto aqui em Cambuí, tá, gente? Da rodovia Fernão Dias até essa propriedade aqui, estamos em média aí uns 4 quilômetros, ou seja, está bem pertinho da rodovia Fernão Dias, tá? Bem pertinho do centro da cidade. E o valor aqui, gente, está especial, gente, especial. Já vou anunciar para vocês, tá? Estou dando uma volta aqui ao redor, mas é um preço bem bacana, uma oportunidade de investimento, na qual eu estou trazendo aqui agora, dia 3 de janeiro de 2024. Para você que está chegando agora no meu canal, seja bem-vindo, tá? Que esse ano de 2024 seja um ano abençoado para todos nós. E eu tenho certeza que metas e sonhos, assim como os meus e os seus, serão realizados. Eu tenho certeza e fé em Deus que nós iremos conseguir realizar todos os nossos sonhos. Começando já, eu tenho certeza que assim que eu publicar o vídeo desta chacrinha de 3 mil metros aproximadamente, tá, pessoal? Com escritura, nós vamos conseguir vendê-la em tempo recorde também, tá, gente? É um preço imperdível. Apenas o investimento que você irá fazer procurando, o que você está procurando, né, no caso, aqui próximo ao centro da cidade de Icambuí, é o valor de 205 mil reais, gente. Essa propriedade será sua. É isso mesmo, tá? Já vou estar entrando aqui na casa para mostrar para vocês que vale o que está pedindo. Está num preço bacana, tá? E vocês vão gostar de ver o que eu vou apresentar aqui agora, beleza? Então aqui já tem uma varandinha bacana com uma rede, né? um cimento queimado a casa inteira coisa simples de zona rural porém aconchegante aqui nós estamos na sala pelo vídeo pode dar uma impressão que é menor mas é até bem espaçoso tá? Olha para você ver tudo feito de telha romana parece que é perobinha o madeiramento aqui bem legal, né? ali é a cozinha porém eu vou entrar aqui no quarto e um banheiro que tem aqui a nossa esquerda se você quiser ampliar tem condições de fazer mais quartos fazer é suíte porque tem espaço para o lado de fora e aqui é o único quarto que essa casinha tem essa chacrinha tá gente? bem organizadinha é para quem procura algo gente sem brincadeira dá para ir a pé na cidade no centro da cidade de Cambuí dá para ir a pé gente de tão perto que é aqui é a cozinha porém ela é bem espaçosa como vocês podem observar se você quiser fazer um piso pode tem até um fogão aqui lindo gente grande com um acabamento de qualidade de tijolinho fogão a lenha com forno aqui do lado olha que bacana tudo bem feitinho aqui é o lado de fora da chácara não é um local isolado como vocês podem ver já tem uma casa ali ó vizinho o outro ali é o telhado da outra casa vizinho transformador está bem na porta né e agora nós vamos andar pelo terreno pessoal vamos dar uma volta pelo terreno aqui para vocês verem como é aqui a continuação né da garagem que faz em L ó tem um fusquinho aqui bacana e vamos dar uma volta aqui nessa propriedade o galinheiro já formadinho essa parte do mato alto aqui é onde é todo o terreno o terreno ele vai todo ali assim mas eu vou dar a volta e vou mais ali para o fundo beleza olha para você ver gente que chacrinha bonitinha olha só que bacana né muito bem ajeitadinha simples num preço justo para o início de ano abençoado como esse que nós estamos agora então é oportunidade de negócio mesmo gente oportunidade boa você que tem um sonho de realizar de ter uma chacrinha pertinho da cidade chegou chegou a oportunidade tá aqui é uma um lago pequeno se você quiser aumentá-lo está à disposição essa água que está caindo ela vem por gravidade tá vem lá da serra lá de cima toda canalizada para fazer o oxigênio para os peixinhos que tem aqui beleza o dia hoje está maravilhoso o mês de janeiro abençoado tenho certeza que será de muitas realizações tá olha o espaço que tem para você realmente entender como é a propriedade precisa você agendar uma visita que nós iremos ter o maior prazer de te apresentar tá bom olha só que beleza né água caindo da bica direto da nascente e pé de fruto o que nós vamos ter aqui nessa propriedade tem um limãozinho caipira o limão cravo o limão rosa que o pessoal chama é tem uns pés de mandioca pé de cana também ó nessa parte aqui não é exatamente brejo é porque choveu tá gente está molhado mas o chão aqui é firme você consegue aproveitar bastante essa propriedade os pés de mandiocas estão aí tá aqui possivelmente é uma nascente tá que está bem fechadinha aqui ó descendo para o o lago olha que vista gente bem bacana né vamos ver o que mais que nós encontramos aqui tem isso daqui com certeza é alimentação pra gado né um pé aqui de milho já tem um chiqueirinho de porco aqui ó formado tem até um porquinho aqui já gente olha que belezinha olha eles aí galera estão crescendo e aqui ó tem uma outra nascente já foi feito o rasgo pra ela correr sentido as bananeiras que tem ali tem bastante bananeira tá aqui tem bastante pé de mandioca plantado cana de açúcar banana banana olha só que bacana e a água tá correndo gente ó mais um aqui uma nascente que corta deve ter umas quatro cinco nascentes aqui dentro dessa propriedade além do do lago né uma cana de açúcar bacana quase no ponto já e aqui continua o terreno continua a cerca tá bem aqui atrás olha lá os paus lá bem aqui atrás gostei muito desse lugar tá gente pela quantia de água que tem além de ser próximo da da cidade de Cambuí próximo de São Paulo e está no preço justo tá gente tá no preço justo proprietário precisa vender pra retornar a sua cidade né por isso é o motivo da venda a documentação está escriturada pronta pra passar pro nome do atual comprador então aqui está a cerca e daqui pra lá é todo o terreno ó bem verdejante e ainda tem o o riacho né de forma ali que eu vou ver se eu chego ali pra finalizar o vídeo pra vocês tá vou chegar ali no riacho pra finalizar o vídeo pra vocês verem que é riquíssimo em água essa chacrinha aqui na cidade de Cambuí Minas Gerais Brasil a todos também nossos clientes internacionais que acompanham o nosso canal você que procura uma oportunidade de investimento essa daqui é uma boa oportunidade tá gente todos os detalhes eu já estou passando no vídeo pra vocês pra não restar dúvida quando você entrar em contato comigo é só mesmo para marcar a visita tá bom olha aqui ó o que eu falei pra vocês ainda tem o riacho que faz a divisa da propriedade tá o limite aqui do terreno é a água a divisa natural então metade da água pra cá é o terreno e a metade pra lá é o vizinho confrontante aí essa água aqui ela percorre toda a lateral deste terreno tá bom meus amigos mais informações dúvidas somente a gente consegue resolver é marcando a visita eu tenho certeza que o primeiro cliente que vier ver essa propriedade vai fechar negócio conosco ah mas Edson você fala que tem escritura sendo que a lei hoje federal permite que pra ter escritura tem que ter 20 mil metros sim a lei hoje é pra obter a escritura precisa ter 20 mil metros porém essa propriedade ela é bem antiga a documentação dela então ela possui escritura registrada tá hoje já não se consegue fazer mais escritura de 3 mil metros porém essa tem conforme a informação que o proprietário me passou e a gente conhece como que funciona as propriedades antigas então é isso beleza meus amigos então que Deus abençoe se inscreva no meu canal ative o sininho para receber as nossas ofertas e promoções assim como essa que está entrando pra nós hoje grava bem hoje é dia 3 de janeiro de 2024 eu tenho certeza que não vai ficar uma semana a venda essa propriedade aqui vai vender rápido rápido mesmo gente então liga pra mim se você está falando aqui de Minas Gerais o DDD é 35 mesmo mas se você estiver falando de São Paulo você tem que colocar o 011 primeiro 011 35 que é o de Minas Gerais aí você coloca o 9 agora começa o número de telefone 99 49 30 23 isso mesmo 011 35 9 99 49 30 23 ah eu estou falando de outro estado então você coloca o DDD que está do seu estado e coloca o nosso também pra poder concluir a ligação que tem muita gente que liga errado pra outro número tá certo e é isso gente essa é a calmaria do local a qual nós estamos apresentando eu tenho certeza que você não vai se arrepender vou ficar em silêncio por alguns segundos só pra vocês sentirem como é o local aqui gente é isso aí galera também tem a opção de clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo tá é só clicar no link que cai direto no meu whatsapp e você já fala eu tenho interesse nessa propriedade pra poder estar marcando a visita lembrando que a pedida é de 205 mil reais à vista tá bom pessoal ele precisa do dinheiro pra comprar outra propriedade na cidade onde ele vai se acomodar com a família beleza meus amigos então é isso eu estou te aguardando e vamos vender rápido essa propriedade não perca essa chance tá bom se inscreva no meu canal ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que eu postar um algo novo o youtube já manda pra você tá bom Hedson W Dias está à sua disposição porque o meu compromisso é transparência com você cliente que Deus abençoe liga pra mim urgente não perca esta oportunidade hoje